Amiga, amigo, compartilhe, inscreva-se em meu canal, ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos e deixe um comentário. Vamos à matéria de hoje. Bolsonaro, STF, TCU e Lava Jato promovem o roubo do século na Petrobras. Bolsonaro, mais uma vez, revela-se um farsante mentiroso pelas declarações prestadas enquanto deputado federal no programa do Jô Soares. Naquela ocasião, Bolsonaro pressionou o comediante e apresentador de forma leviana para ser entrevistado. Disse Bolsonaro, eu te desafio, me convide para o teu programa. Você não é isento, pode ter a certeza que não teremos bacharias e para te dar a resposta que você merece. Você, na verdade, é um grande embusteio. Você não tem colhão para me convidar. Desafiou Bolsonaro na época. Então, foi chamado ao programa e disse que FHC tinha que ser fuzilado por vender estatais e áreas petrolíferas. Entretanto, agora, Bolsonaro, como presidente, faz igual ou pior que FHC, já que anuncia a venda dos correios, já vendeu a BR Distribuidora, anunciou a venda de metade das refinarias e das refinarias e agenda a venda da sessão onerosa do pré-sal, que possui mais de 15 bilhões de barris de petróleo. O governo Bolsonaro espera arrecadar com a venda da sessão onerosa, segundo a imprensa, 106 bilhões de reais. Considerando o preço de 50 dólares o barril, a sessão onerosa vale no mínimo 800 bilhões de dólares. Ou é burrice do governo Bolsonaro ou roubalheira. A Petrobras também vendeu, e com aval do TCU, Tribunal de Contas da União, seu gasoduto do Sudeste, NTS, o mais lucrativo e estratégico, pois serve a região mais rica do país. Depois dessa venda, a Petrobras já gastou, só em aluguel, nesse mesmo gasoduto, em três meses, um sexto do que recebeu pela venda da NTS. Ou seja, vai gastar assim tudo o que recebeu pela venda em 18 meses. Isso quer dizer que a Petrobras, com dinheiro público, investe pesado para construir o duto que a iniciativa privada não quer construir, pois pode comprar da Petrobras a preço de banana, como o da NTS. Pior é saber que o Tribunal de Contas da União avalizou como positivo o negócio. A Petrobras agora, além de pagar, vai entrar na fila com os concorrentes para utilizar o duto que era seu. O STF agora se junta ao TCU e autoriza a venda das estatais subsidiárias sem aval do legislativo e sem licitação. Considerando os negócios feitos como a venda da NTS e a anunciada venda do PESAL na seção onerosa, não tenho dúvida de que estamos diante de uma grande maracutaia. Ou seja, algum desses magnânimos ministros do STF ou do TCU venderia uma frota de BMW sua a preço de um único Fusquinha? O governo Bolsonaro e a justiça são coniventes tanto no roubo na Petrobras como também no assalto aos petroleiros, pois os trabalhadores da Petrobras, ativos e aposentados, já estão pagando por conta de um rombo na Petros com 13% de seus salários por 18 anos sem nunca terem sido gestores da Petros. E as direções da Petrobras e da Petros dizem que podem surgir novos rombos que também serão pagos pelos mesmos petroleiros. No entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que realmente deu rombo de um bilhão de um bilhão de reais nos fundos de pensão das estatais, nada está pagando. E a Lava Jato prendeu mais de 22 pessoas por suspeita de superfaturamento na obra de construção da sede da Petrobras na Bahia, com dinheiro da Petros. Inclusive, membros do MP, do Ministério Público, ligado a Lava Jato, no ato das prisões na Bahia, com declarações, demonstraram preocupação com o dinheiro da Petros, de onde sai o pagamento de aposentadorias e pensões dos petroleiros. Porém, o Paulo Guedes, que deu rombo na Petros, não está pagando e nem foi preso. E a Lava Jato só pode ser como o deboche que fez o filme Polícia Federal, a lei é para todos. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.